Eu quero falar-lhe sobre um cântico de absorvição Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 35 Tem um texto que é muito conhecido É dito de cois salteado Mas orando, era esta a mensagem que queimava no meu coração, na minha mente E o texto diz, eu vou estar lendo na versão King James atualizada 1611, pode diferir algum pouco Que segundo, a história é o mais próximo do hebraico Versículo 31 do capítulo 8, na minha versão está escrito A que conclusão, pois, chegamos diante destes fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós Como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica Quem os condenará? Foi Deus, foi Cristo Jesus que morreu E mais, ele ressuscitou dentre os mortos E está à direita de Deus e também intercede por todos nós Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Queridos, aqui tem um texto do qual eu quero tomar por base Para falar o que está no meu coração Uma mensagem cristocêntrica Que é pertinente para este dia Tendo em vista que o apóstolo escreve um cântico de liberdade Quando nós analisamos a epístola de Paulo aos Romanos É a epístola mais longa da sua escrita E de forma teológica Paulo apresenta o plano da salvação E quando nós analisamos esta carta Veja que Paulo também usa o conceito jurídico Pois nós entendemos como o capítulo 8 é totalmente jurídico Esta carta, ela tem um poder jurídico tamanho Que segundo alguns amigos Ela faz parte do currículo educacional de muitas faculdades no direito Tendo em vista a pertinência que ela tem dentro do direito Quando Paulo escreve a carta aos Romanos Ele está escrevendo diretamente para um povo gentil O povo que não fazia parte da aliança com Israel Quando nós observamos a história Para basear no que foi aos gentios O imperador Cláudio Tendo em vista que Roma Era a maior cidade do ocidente na época E nela estava o poder político econômico De toda aquela época Pois lá estava concentrado o poder imperial Então observem que por volta do ano 49 depois de Cristo O imperador Cláudio ele baixou um decreto Para que todos os judeus fossem expulsos de Roma Isso implica dizer que agora Como a escravidão era bem profunda E a severidade era cruel A igreja em Roma foi constituída Provavelmente pelos forastreiros Que se converteram a Cristo No dia do Pentecoste Então agora já havia gentios escravos nesta igreja Que foram convertidos ao poder de Deus E quando os romanos deixaram Roma Então observe que esta carta é escrita Nos anos 57 depois de Cristo Porém Cláudio o imperador Ele vai até 54 57 já era nero Mas parpindo de dois pressupostos Ou os judeus já haviam tido permissão de voltar Tendo em vista que a carta Apresenta um conflito entre gentio e entre judeus E alguns dizem que ainda não Em suma Paulo escreve diretamente aos gentios E no capítulo 8 Ele vai enaltecer o privilégio de absorvição Para nós entrarmos na programação da salvação E com base nisso Eu quero tomar este texto Para que você saia daqui radiante comigo Sabendo que nós agora fomos absolvidos Quando nós analisamos a carta Em um contexto jurídico Observem que Paulo vai começar Pelo devido processo legal Quando ele diz que pelo homem entrou o pecado Se os irmãos observar Quando o pecado entra no ser humano Já tinha acontecido o mesmo erro Há anos, há séculos atrás E lá houve um julgamento pelo próprio Deus Acerca dos anjos Os anjos que no livro de Judas, versículo 6 Deixaram o seu principado e a sua própria moradia E Deus os julgou E os condenou A escuridão Até aquele dia Do juízo final Que há de vir Observem Que antes de nós Quando Lúcifer pecou E contagiou Uma terça parte dos anjos Deus julga E julga Com rapidão Mas neste julgamento Deus não dá direito Aos anjos De apelar Nem de recursos Nem sequer A bioscópio Na visão jurídica Eles não tiveram O devido processo legal Que o devido processo legal É que eu não posso Ou não devo ser julgado Ou condenado Sem a instauração De um processo De defesa Os anjos não tiveram Eram angelicais Então julgado sendo eles Lúcifer é condenado A terça parte É julgada Ao grande abismo final E aqueles que não se contaminaram Deus recolhe aos céus Então vem a punição As águas inundam E cobrem a terra Além das águas Trevas E abismo Predominava E o espírito Pairava Sobre a face Das águas Em meio às trevas Passando o tempo Então vem a saudade Porque o dever Dos anjos Os anjos foram criados O planeta terra Foi escolhido por Deus Como base de adoração Porque tudo que tem Fôlego de vida O seu dever É adorar o seu Criador Então com o pecado E a desobediência dos anjos Vem a sentença Condenação Sem recurso E agora Vem as trevas Deus passa séculos Séculos e séculos E a terra Não se contactava Mas com Deus Por conta do abismo E das trevas Passando o tempo Aí Deus vai criar O adorador Com base Na terra Gênesis No princípio Criou Deus Os céus E a terra Ponto final Então o assunto Terminou E a terra Era Era Sem forma E vazia Por conta do julgamento Da desobediência E as águas Predominavam E as trevas Prevaleciam Então Deus Resolve Criar um adorador E agora Ele vai primeiro Expelir a trevas Haja Separação Ou haja Luz As trevas Dissipadas foram Ele agora Chama o dia Luz A dia E as trevas Noite Então Deus Diz Haja separação Entre as águas E a poção seca E as águas Se juntam Em um só lugar Aí Deus Chama mares E a poção seca De terra Então Deus Vai decorar Restituir A beleza Da terra Estabelecendo A beleza Ele no capítulo 2 Vai criar Um adorador E veja Que há uma reunião E uma reunião Porque o texto Está no plural Façamos Se façamos Houve discussão Então houve a decisão Vamos criar o homem Porém A nossa imagem E a nossa semelhança Ou seja Para viver Eternamente Para não ser Corrompido Quando nós Lemos Jó capítulo 33 Versículo 4 Ele O faz A distinção Ele diz Que o Espírito Santo Desce Pega Aquilo que Veio das trevas E do abismo A terra E da terra Vai criar Vai criar Formar O ser humano É dali Que ele diz O Espírito Santo Nos formou Então O Espírito Santo Nos deu forma Colocou tudo que o corpo tem Desde as artérias Aos principais Aos principais Ou aos menos presídios Órgão Foi o Espírito Santo Que criou Que formou Aí ele diz Depois de pronto O Todo Poderoso Vem E soprou Mas na lina E lhe deu Fôlego de vida Agora Tem um adorador Chamado ser humano O ápice Da criação Então No capítulo 2 Deus vai criar Uma igreja Porque a Bíblia diz Em Ezequiel 28 Que a igreja Os santuários Dos anjos Ezequiel 28 18 Contaminado Foram Então aqui O Éden de Lúcifer Também foi destruído Aí Deus vem Vai criar um lugar Igreja Lugar De relacionamento Com ele Então Capítulo 2 Versículo 8 Criou Deus Um jardim E o chamou De Éden Paraíso E pôs Um homem Para habitar Agora A partir daqui A relacionamento Entre o homem E Deus Tinha culto Todo dia O homem Foi criado Excelentíssimo Para viver Eternamente Nós seres humanos No plano Da criação Era Perfeito Éramos perfeitos Sem contaminação Tão perfeito Que não havia Separação Entre o homem Entre o homem E Deus 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 descia Contuava o homem A Deus Toda virada Do dia Todo entardecer Tinha culto No Éden Então Havia relacionamento Vem o capítulo 3 Observem Que aqui Haviam As sete Testemunhas De Romanos Está Está aqui No Gênesis Veja Que as testemunhas De um processo Não pertencem Às partes Mas sim Ao juiz É o olho É o ouvido Do juiz Então Quando Deus Cria o homem Essas sete Testemunhas Que Paulo cita Estava no Gênesis Há o primeiro O perigo De todas as árvores Vocês podem comer Menos A do meio Do conhecimento Do bem Do mal Então Se é proibido O perigo Está ali Se tem perigo Estará ali O perigo Não pode Então Observe Que no capítulo 3 Lúcifer Que já tinha sido Condenado Vem E qual é a pergunta A Eva Deus disse Que de nenhuma árvore Do jardim Vocês poderão comer Aí ela responde Não Ele disse Que de todas as árvores Do jardim Podemos comer Exceto A do meio A árvore Do conhecimento Do bem E do mal Então Ele diz Não Porque Deus disse Disse Eva Se nós comermos Certamente Morreremos Este morrer É a morte Separação No caso De Deus Ou seja Se tocar Se desobedecer Vai ser separado De Deus Então Lúcifer diz Não É que Deus sabe Que no dia Que vocês comer Desse fruto Serão Iguais A ele Por que Ele faz Essa proposta Porque justamente Foi este O seu crime Querer Ser igual A Deus Veja Que já houve Uma desobediência Pelo mesmo crime Subirei Acima Das mais altas Nuvem Acima Das mais altas Estrela Estabelecerei O meu trono E serei Semelhante Ao autismo Foi o crime Dele Então Já houve Um julgamento Por este crime Então Já Já havia Uma jurisprudência Ou seja Então ele Vem com a proposta Do mesmo crime Aí O perigo Estar ali Aí o perigo Vem Lúcifer sai de cena E a mulher Vai ser Perseguida Aí vem A segunda testemunha A perseguição A perseguição Vai perseguir A proposta Vai descer o coração E agora A perseguição Traz a tribulação Ela vai sendo atribulada Vai sendo atribulada E a tribulação Traz a angústia E a angústia Não é fácil A angústia Traz a fome E a fome Ela convence Adão A fome Traz A nudez Porque quando ela come Se torna nus E a nudez Traz a espada Veja Que tudo estava no gene Espada É morte Então Observem Que agora Eles Desobedecem Aí vem Deus Para o culto E não Entendo De outro modo Deus vem E o lugar Igreja Estava vazio Não tinha mais um homem Para o adorar Então ele pergunta Aonde você está Olha que pergunta Na ótica humana vazia Se nós defendemos E acreditamos Que nos atributos de Deus Tem o chamado Iniciência Que ele sabe tudo Antes que aconteça Ele sabia Mas aqui entra O devido Processo Legal Que o inferno Os anjos não tiveram Ou seja Então Deus Vai dar o direito Do homem Se defender Ele vem perguntando Aonde você está Estou escondido Mas por que está escondido Porque estou nu Porque você está nu Porque a mulher Que me enganou Ou seja Ele não assume A responsabilidade Ele não assume A culpa Passa para a mulher A mulher passa Para a serpente E a serpente Já estava condenada Então aqui Deus já poderia Cumprir A jurisprudência Eliminar O ser humano Porque já houve Um julgamento Pelo mesmo crime Mas Deus vem E vai dar A sentença E a sentença Era a morte Mas quando a morte Vem Por isso Que pelo homem Veio o pecado E pelo pecado Veio a morte A espada Então Era para a gente Ser destituído Eternamente Aqui Mas aí Entra Um recurso Vindo Do próprio Supremo A graça Eles não merecem Mas eu vou continuar Acreditando O que é que ele faz? Ele protela O julgamento Mas o homem É destituído Da sua presença As sete Testemunham Vão testemunhar E Adão e Eva Culpados E estas testemunham Afastam Adão e Eva De Deus O tempo passa Vem o capítulo Seis Do Gênesis Aí a acusação O pecado E a morte Pede uma nova audiência Por quê? Porque o pecado Abundou O pecado Aumentou E trouxe A degradação Geral Do gênero Humano Agora já não era Mais um casal Era a geração Total Que o pecado Reinou Aí a acusação Pede Uma nova audiência Aí Deus Desce Para observar E ouvir As testemunhas E o testemunho Dessas sete Testemunhas Não teve outra Alternativa Aí Deus Diz Tem razão Eu vou Acabar Com eles Eu vou Desistir Deles Eu vou Dar fim A eles E vou Acabar Com tudo Que eu Creio Por causa Que o homem É má Em seus Desígnios E é carnal Tirarei dele O meu espírito Aí Deus Vai sancionar Vai dar a sentença E a sentença Vai ser dada Então a acusação Já vibrava O cântico Da acusação Era alto Mas eles Quebra a cara Porque Quando Deus Assina A sentença Ele também Traz Como supremo A graça Entra de novo Não é A só graça Aos olhos De Deus Ele cumpre A sentença Mas pela graça Preserva Oito almas Capítulo 7 Do Gênesis O dilúvio Predomina Entre Lúcifer E os anjos E Adão Havia trevas Porque a sentença Foi a mesma As águas Vieram E cobriram A todo mais alto Monte da terra Veja que é a mesma Sentença A água A terra agora Está submersa Mas com uma diferença Entre Lúcifer E Adão Havia trevas Havia bígima Mas entre o capítulo 7 e 8 As águas Predomina Mas você não vê Mais trevas Não vê mais abismo Porque tinha um barco Sem remo Sem vela Sem marinheiro Mas tinha 8 adorador No controle de Deus E aonde tem adorador A glória aparece E as trevas Tem que ir embora Aonde tem adorador Não tem abismo Capítulo 8 O dilúvio Baixa E a terra aparece Veja que é o mesmo processo Capítulo 9 Aí Deus faz uma nova aliança Com o ser humano Capítulo 10 Origem dos povos Capítulo 11 A confusão O ser humano Falha de novo A geração de Noé E o pecado vem E as testemunhas Separam A geração de Noé De Deus Aí capítulo 12 Aí Deus diz Eu vou Elaborar Por em prática Um projeto espiritual Aonde o pecado Não vai ruim Porque vai ser A menina dos meus olhos Vai ser o meu povo E você O seu Deus Aí chama Abraão Por meio de Abraão Vem Israel Agora tem na terra Um povo Que vai ser preparado Para adorar Séculos se passaram É E desde o capítulo 3 Não tem mais culto Coletivo Como nós estamos aqui Porque os testemunhos Dessas sete testemunhas Sempre afastaram Gerações de Deus Por conta do pecado Aí agora vem Israel Puro Capítulo 24 Do Êxodo Aí Deus vai propor Uma aliança De fidelidade O povo de Israel Aceita Já que há uma aliança Com prometimento Vem o capítulo 25 Aí Deus diz Moisés Eu vou descer Na terra de novo Para ser adorado E eu vou Estabelecer um lugar Chamado tabernáculo Moisés recebe orientação Quinze capítulos Se passam No capítulo 40 Versículo 33 Está escrito Que Moisés Acabou a obra Do tabernáculo Versículo 34 Tem culto De adoração Só para Israel Então agora Diz o texto Do versículo 34 E 35 Que a glória De Deus Desce na terra De novo E enche o tabernáculo De maneira Que nem Moisés Podia adentrar No tabernáculo Porque a glória De Deus Estava entre os seres humanos De novo Agora tinha relacionamento De novo Agora Deus Descia Uma vez por ano Não era mais Uma vez por dia De forma coletiva Uma vez por ano Tinha culto De gratidão Mas aí o pecado Vem E o pecado Atinge Israel Aí Romanos 5 14 Paulo diz Que a morte Reinou Desde Adão Até Moisés A lei Não protegeu O sangue E novinho Não deu imunidade A Israel Contra o pecado Agora vem a escravidão Para o povo de Deus E a vergonha São levados São levados para o cativeiro E agora já não tem mais louvor Agora já não tem mais culto Agora já não tem mais adoração Porque pela terceira vez O pecado Destrói Os lugares De adoração Primeiro O Éden de Adão E os santuários Dos anjos Segundo O Éden de Adão Primeiro Dos anjos De Lúcifer Segundo O de Adão E Jeremias 52 Versículo 13 Diz Que Nabucodonosor Através do seu general Nabucodonosor Veio Queimou A casa De Deus O único lugar Na terra Do povo adorar Foi queimado Não tinha mais lugar De cultuar 70 anos Na escravidão Mas o amor De Deus Prevalece Aí Deus sente Saudade Dos cultos De ser adorado Dos louvores E vai lá No cativeiro E traz eles De volta Quando eles Chegam De volta Só tinha Monturo Não tinha Mais igreja Só tinha Entulhos E cinzas Aí Deus Diz Faça um culto Mas como Te adorar No meio Das cinzas A Bíblia Diz Que os crentes Judeus Mais velhos Que ainda Cultuaram No templo De Salomão Quando voltaram Que viram As cinzas Começaram A chorar Lembra Que muitas Vezes A gente Que já tem Cabelo Branco Lembra Dos cultos Do passado Que não Tinha famoso Não tinha Muito Chega pra lá Mas até No hino 15 Da arpa Jesus Batizava E o fogo Caia Não tem Culto Que dá Saudade Hoje Assim Fizeram Os velhos Que voltaram Do cativeiro Choravam Mas a nova Geração Que nasceu Na Babilônia Que não viram O templo Só na história Estaram No lugar Na cinza Cantavam Louvores E o cântico Era mais alto Do que o choro Fizeram o culto E a glória Desce No meio Das cinzas Aí Deus diz Recomecem Eu fiz Uma aliança Com vocês E a glória Da segunda Casa Vai ser Maior Que a primeira Os judeus Recomecem Mas não são Mais os mesmos O velho Testamento Termina Com um juízo Sem precedente E uma promessa Também Capítulo 4 De Malaquias A desobediência De Israel Provocou O julgamento E Deus diz Que o julgamento Vai ser Sem piedade Vai ser tão severo Que não sobrará Nem raiz Nem ramos Mas ele termina Mas ele termina de rando Que não vai desistir Porque vai vir Um mensageiro E debaixo Das suas asas Vai trazendo salvação O silêncio Vem O novo testamento Vai entrar Mas precisava Passar pelo julgamento Então termina O velho testamento E o silêncio Vem É aqui que como teólogo Ou bacharel em teologia Eu acredito Que foi o que João viu Esse período De silêncio Porque neste período Excelentíssimos O pecado vem A morte vem O inferno vem E as sete testemunhas Apocalipse Capítulo 5 João vê um trono E no trono Está o supremo juiz Então dá para nós Como crentes Criar o roteiro Sem heresia Acusação Vai nos acusar Eu volto a dizer Que Paulo Romano 5,14 A morte reinou Desde Adão Até aqui Quem reina manda Versículo Capítulo 5 Versículo 19,20 Ele diz Que a lei Foi dada A Israel Para que o pecado Aparecesse Porque sem lei Não há pecado Aí o pecado A acusação E a morte Vem E diz Acabou Agora tem que ser O juízo final Agora a petição Não é mais verbal É escrita E a petição E a petição É oficial Agora imagina De um lado A acusação O acusador O pecado E a morte Do outro lado Do outro lado As testemunhas As sete E nós Como réus Porque Israel Pecou também O juiz O juiz Enrola E rola E rola Um livro E sela Com sete selos E entrega Na mão Do juiz Aí vai entrar De novo O devido Processo legal Aí o juiz Diz Eu não posso Sentenciá-los Sem uma defesa Procure um bom advogado Procure um bom promotor Aí os anjos Saíram procurando E vieram Dizer Meritíssimo Nem no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Foi achado Ninguém digno De aceitar O processo Eles não quiseram Aceitar o processo Porque não tem brecha Para absolvê-los Aí João diz Que chorava João diz Que coloca a cara No chão E chorava E chorava muito Qual era o motivo Nenhum advogado Quis aceitar O nosso processo Ei Tchau 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 Tchau